Laurinha Você não vai falar de novo papaiê? Papaiê Laurinha Papaiê Laurinha Papaiê Laurinha Tira a garrafa para falar papaiê Papaiê Laurinha Papaiê Laurinha Coisa fofa linda do papai Papaiê Laurinha Papai vai pegar Laurinha agora Papai vai pegar Laurinha agora Mua Olha só Laurinha com papai Papai com a Laurinha Olha só Laurinha linda do papai Você está tomando água? Está gostando de tomar água? Hein Laurinha? Está gostando de tomar essa água? Dá para o papai? Dá para o papai? Dá para o papai? E aí E aí E aí Obrigado.